Bom dia, bom dia galera, bom dia a todos aí, o pesqueiro do Marco tá aqui, iniciando o trabalho aí, é isso aí ó Galerinha Jota Massa tá por aí também, Alexandre, Gnomo, Cobra Sem Veneno, tá na área hoje, é isso aí ó Menina Abreu, é isso aí, vocês vão ver a macetada dessa galerinha hoje aí, de onde que é? Hortolândia, é isso aí, de onde que é? Hortolândia, fala o nome pra nós Alessio Milton Milton, é isso aí ó Olha lá, baixinha, já pegou uma ali ó, mostra pra nós aqui baixinha É isso aí ó Ah, é lancinha, rosa, bom dia, de onde que é? Campina Campina, como que é o nome? Fábio Costa Fábio Costa de Campinas Bom dia a todos aí galerinha, o trabalho começando, é isso aí ó Baixinho Valdir tá por aqui também, Jesus tá por ali ó É isso aí ó Ventando o norte aí, tem tudo galera, tem tudo aí pra abrir a boca aí Ó, 50 quilos no saco 50 quilos já no saco, é isso aí ó Valdir, baixinha Pegaram aí uns 50 quilos de tilápia já É isso aí galera, vou mostrar pra vocês depois aí É isso aí ó Pesqueiro do Marco, o outro soltou uma tonelada de tilápia Tem pescador já com 50 quilos no saco aí galera, é isso aí ó Tá top, é isso aí ó Agradecer a todos aí ó, a presença aí ó Pesqueiro tá top ó, que ventinho norte aí ó Tem tudo, o pessoal de São Paulo tá aí hoje aí ó Galera tá em peso ali na cabeceira aí, o pessoal de São Paulo Agradecer essa galera que veio de longe aí Minas, é isso aí ó Tá top, o pessoal de Bragança É isso aí ó, tá top galera É isso aí, Limeira Rio Claro É isso aí, Itatiba, Vinhedo É isso aí ó, tomou a vara É isso aí ó Rapaz do céu Quase levou o instrumento de trabalho embora Fala o nome pra nós aí Antônio, da onde Antônio? Montemor galera, é isso aí ó Olha, é isso aí galera Tilapada Psicultura Luiz Mariana, esse show aí ó Ó, olha isso aí ó Tá no envelope Parabéns viu É isso aí ó